Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estamos em Los Andes, cidade de Los Andes. Acabamos de fazer a duana. Estamos seguindo o sentido Santiago, no Chile. Beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala, galerinha! Beleza? Então, acabamos de sair de Los Andes, a duana de Los Andes. Chegamos ontem à noite aqui. Deixa eu arrumar meu banco aqui. Meu banco está um pouquinho para trás. Aqui, acho que aqui está melhor. Acabamos, estão chegando em Los Andes ontem à noite. Fizemos a duana hoje pela manhã, apresentamos toda a documentação. Aqui não tem muita burocracia. A gente chega direto à duana. Quando a gente chega, apresenta o Mickey ali, eles vão dar um box. Para a gente poder estacionar. No caso, no outro dia pela manhã, ali tem um shopping. Tem várias lojas e tudo. E tem câmbio. E os representantes de todas as empresas ficam ali dentro também. Então, nós somos o nosso representante. Apresentamos a pasta com toda a documentação. Entregamos para o representante. E aguardamos. Torno de 10 da manhã, por aí. Já nos chamaram para fazer a revisão da carga. Toda a carga é feita revisão. Então, a gente vai para um box lá. Estaciona numa dock. Eles abrem as portas, revisam. E foi revisada a carga. Em seguida, nos liberam já para poder seguir viagem. Então, a gente estaciona no box novamente. Volta no representante. Pega o restante da documentação do liberado. E seguimos direto para o cliente. Então, é o que a gente está fazendo agora. Então, saímos ali da duana. Estamos indo no sentido Santiago. Quando a gente vai descarregar em uma empresa lá. Então, essa é a nossa viagem desta vez. Então, estamos indo aqui pela ruta. Na verdade, eu até falei para vocês a ruta, mas não sei. Não sei o nome da ruta. Então, agora, galera, estamos seguindo viagem. Então, estamos dando continuidade agora. 3, 2, 1. Então, estamos dando continuidade na viagem. Agora, nós estamos nos direcionando até a ruta 5. Onde vai para Santiago. Esta ruta aqui, eu não lembro o número dela. Não lembro. Mas agora eu já falo para vocês. Assim que eu achar uma placa, eu já passo para vocês. Mas ela liga a ruta 7, que é para onde a gente veio. Ela liga a ruta 5. Que é onde é a ruta que vai para Santiago. A ruta 5, galera, para quem não sabe, ela atravessa de norte a sul do país, do Chile. Ela atravessa de ponta a ponta. Então, você querendo ir para qualquer um dos dois lados do Chile, pela ruta 5, que é o caminho. Então, ela liga praticamente todo o país. Através da ruta 5, você consegue ir para qualquer lado do país, qualquer localidade. Depois da descarga, já temos a nossa nova rota para onde a gente vai carregar. Então, a gente vai para Porto Mon. Porto Mon fica ao sul do Chile. Vamos para o sul do Chile. Vamos carregar em uma ilha, lá em Porto Mon. A localidade, o lugar exato, eu não sei ainda dizer para vocês. Mas só sei que vai ser lá em Porto Mon o carregamento. Lá o representante vai nos direcionar como chegar no cliente, qual é a localidade, o frigorífico lá que a gente vai carregar. Lá carrega peixe, uma ilha que carrega peixe. Então, quase certo que vamos ter que atravessar de balsa para dentro dessa ilha e depois vamos fazer o carregamento lá. E vocês vão acompanhar tudo na sequência dos vídeos. Então, vou tentar trazer todas as informações do que está acontecendo nessa viagem para vocês. Vamos recorrer o Chile também, assim como a gente já tem feito pela Argentina. No Chile a gente só filmou aqui a região de Los Andes, filmamos Santiago na outra viagem. Mas agora nós vamos mostrar um pouco mais do Chile para vocês. Vamos conhecer juntos, porque eu também não conheço Porto Mon. Então, vamos conhecer juntos. Galera, estou subindo aqui, uma subida, tá? Estou em oitava marcha, 1.200 giros, meio turbo, turbo no meio. Está na tranquilidade, sem muita pressa. Estamos sempre tentando economizar combustível, fazer a média do caminhão, né? A gente chama de média. Então, a gente tem que andar suave. Até se eu pisar aqui um pouquinho, ele vai um pouco mais forte. Mas, para a gente manter uma média de combustível com consumo bom. Então, a gente tem que andar aí dentro dos parâmetros do Volvo, né? Então, nessa subida aqui, 1.200 giros. Meio turbo, né? Pé suave, né? Uma velocidade de 30 km por hora. Essa é a nossa velocidade para subir. Tá, estou no automático, né? Estou no automático, não estou no manual. Geralmente, eu passo para o manual, né? Agora, no caso, está no automático. Eu não estou subindo devagarinho. Então, deixei no automático. Agora, subindo o giro, subindo, subindo, subindo. Velocidade também um pouquinho mais. Quando chegar nos 1.500 giros aqui, Ó, ele vai cambiar. Eu nem fiz nada, ó. Cambiou. Passou para a nona marcha. Turbo, eu permaneço tirando o pé para não passar do meio turbo. E o giro subindo, devagarinho, ó. Está subindo. Em 1.400 giros, ele trocou para a décima. Já trocou para a décima. Já estamos em 40 km por hora. Só para vocês terem uma ideia, galera que curte, Saber a marcha que a gente está subindo, andando, enfim. Bom. Eu estava com o freio motor ligado. Vou desligar o freio motor. Para a gente aproveitar as descidinhas, né? Já vai mudar para a décima primeira. 1.400 já vai mudar para a décima primeira. Ó, a décima primeira. Mantenha o turbo. O turbo dá uma baixadinha. Depois ele volta para o meio novamente. Coloquei aqui no ponto E+, do Volvo. Que é um ponto que ele... Quando você tira o pé do acelerador, ele fica em ponto morto. Só que, o ponto morto, a caixa continua trabalhando para lubrificar. O que acontece? Em um caminhão normal, se você for descer uma ladeira e colocar em ponto morto, a caixa para de trabalhar. E automaticamente não lubrifica e pode fundir a caixa. Então, o Volvo tem esse estágio que no E+, além de ele estar em ponto morto, ele continua lubrificando a caixa. Não dá problema, mas ele está em ponto morto. Então, isso é uma vantagem que tem o Volvo. E ele traz uma maior economia também para o caminhão. Porque, no momento que você der a largadinha no ponto morto, você não está consumindo combustível em proporções altas, né? Então, isso facilita bastante. O pessoal parou aqui na frente. Aqui, no lado esquerdo, aqui é um estacionamento, galera. O que tem aqui, a maioria do pessoal fica por aqui, né? Estacionamento aí, quando descarrega, não tem para onde ir para ficar guardando carga, o pessoal vem para cá. Lado esquerdo nosso. Tem vários estacionamentos aqui. O wing é terra, né? É um terrão, porque é um meio deserto, né? Então, é um terrão terrível. Mas, é o que tem aqui no Chile, aqui para os caminhoneiros. Agora, eu deixei o motor ligado. Está começando a descer e tem dois caminhões na frente. Então, não tem como largar a velocidade, né? O rastreamento já começou a buzinar aqui. Espero que estejam gostando das imagens. Imagens da cidade de Los Andes, né? Região de Los Andes. Devia dar uma largadinha, galera, mas tem uma curva lá na frente e a gente não sabe o que tem. É só para não ter que andar bem devagar, assim. Para entrar na reta, a gente vê se dá para ultrapassar, a gente ultrapassa. Então, agora estou no freio motor, terceiro estágio ligado. Turbo está embaixo. O freio, o giro também está bem baixo. O certo é andar com o giro em 2000. Mas, a gente está... A ladeira não é muito forte, né? Nesse trechinho, pelo menos, não. Lá para frente fica. Então... Vamos baixar mais uma marcha, vou dar mais uma segurada. Agora sim, 2000 giros. 40 km por hora. Estou no manual. Só para vocês ficarem sabendo. Mais imagens para vocês, então. Imagens... Do Chile. Vamos dar uma largada. Nona marcha, manual. E vamos descer. Vamos descer. Olha essas imagens, galera. Uma mais linda que a outra. Lugares lindos. Lugar meio seco, né? Não tem muito... Porque o inverno termina, está o frio, geleira. Agora, nessa época, começa a criar um pouquinho de verde. Mas, quando o inverno começa a ficar bom, automaticamente, já vem o gelo novamente, o frio, e já mata o verdinho. Vamos largar um pouquinho. Vamos largar um pouquinho. Vamos largar um pouquinho. Esse caminhão que vai na frente, Edgar Bertoletti. Esse é lá do Uruguai, galera. Presa Uruguaia lá. Muitos caminhões, esse aí, a gente tocava ideia lá nas aduanas do tempo do Uruguai, que fazia o Uruguai. Tinha um serviço pessoal lá. Conheço bastante motorista lá da Bertoletti. Já mandando um abraço aí para a galera do Uruguai, né? Galera da fronteira também. Brasil-Uruguai, galera de Santa Vitória, Chuí. Toda essa galera aí que nos acompanha. GFS, com a fronteira sul, 33 AM, radiofrequência. Grande abraço para a galera. É isso aí, galerinha. Mais um vídeo para vocês. Mais imagens maravilhosas. Vídeos no Chile. Sequência de vídeos aí top. Não perca, nos próximos episódios, vídeos show de bola. Beleza? Agora, vamos nos despedindo por aqui. Esqueci de passar o nome da rodovia para vocês. Não achei ainda o nome. Terminando o vídeo, eu não consegui. Né? É sempre alguma coisa essa rodovia. Eu não lembro agora a numeração. Se eu falar, vou mentir. Então, vou ficar devendo essa. Se na hora de edição eu conseguir, eu coloco aqui embaixo. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, do seu lado. Esteja abençoando fortemente a sua vida. E esteja abençoando os seus familiares. Né? Todas as pessoas que você ama. E Deus esteja proporcionando coisas boas para você. Um beijo a todos. E fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto